Novilã News, resumo de novelas Totalmente Demais, capítulo 112, quinta-feira, 6 de agosto Dino fica ferido e é levado para o hospital Elisa diz a Arthur que ele salvou sua vida Peçanha combina com o carcereiro a fuga de Dino Germano afirma a Gilda que não deixará que nada falte a sua família Carolina assiste a declaração de Germano comunicando que Elisa continua sendo a garota totalmente demais Rosângela pede desculpas à montanha Cordeiro mostra a Gilda as notas promissórias assinadas por Dino e diz que irá se apoderar de seu labar Cordeiro anuncia a Gilda e Elisa que Dino fugiu